Lembro o fato de que, para o Ministério do Meio Ambiente, a importância de consolidar esse novo modelo de governança da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento sustentável, experimentando um diálogo em que nós antecipamos os problemas, negociamos, chamamos todos para que a gente possa ter uma fase de implementação mais tranquila. Esse é o objetivo que o governo está buscando e eu tenho certeza que nós vamos avançar nesses resultados até o final do ano. Rio mais 20, cobertura completa, aqui na MBR.